olá kiki, bom dia, boa tarde, boa noite, bom para o canal, tudo bem com vocês aqui, meu nome é Thiago, sou Silvio e Patrano, olha com vocês que estão assistindo esse vídeo, bem vindo ao portal dos designers, gente, olha gente, tá vendo aqui como ficou, no cabelo aqui eu usei o canal alfa, gente, aqui eu vou mostrar mais um pouquinho aqui sobre o canal alfa, que aqui eu alterei esse A aqui, que esse A aqui, ele chama assim, comumente RGB, estúdio de sua pesquisa na Google, E também eu tô falando sobre o RGB aqui no canal também, sobre introdução de computação gráfica. Aqui você pode encontrar, se eu é conceito básico de introdução de computação gráfica, você pode pegar na minha playlist, que tá aí no meu canal, gente. E vale a pena vocês assistirem. Aí você pode assistir a aula toda, porque ele não só fala só de cores, ele fala de introdução de computação gráfica e tudo, se você quiser assistir em geral. Mas eu tô mencionando sobre as cores RGB, indexadas, por aí vai. Aí fala também um pouco sobre esse alfa aqui, isso aqui ó, da opacidade, é o alfa. Esse A aqui, ele faz a opacidade da cor. E é isso que eu tava querendo mostrar pra vocês. Que aí quando você altera o alfa pra você diminuir, ele dá aquela transparência que fica menos de 100%. Que aí fica transparente, se você deixar 100%, ele não fica transparente. Só abaixo de 100%. Que ele fica ali o total de 255. Forte como essas outras cores ali. Outra por cima são as cores RGB, quando você forma uma cor, que são cores iluminadas, não são tintas, cores que quando você mistura normalmente, você faz com tintas. Que aqui você não tá mexendo com tintas, você tá mexendo com cores de canal alfa. Que ele é o padrão, é o canal alfa. Não tem nada a ver com o C-Mix, se vocês estiverem confundidos com o C-Mix. Isso aí é mais pra impressão. Quando você for imprimir, aí você vai ter que alterar o gama dele. Pode ser que seja gama. Porque não foi... Não encontrei na pesquisa, não tem falando que ele é gama, mas ele alcança o preto. Melhor dizendo assim, ele... A parte escura, o fundo escuro na idade. Lá do C-Mix. Que é o C-Mix. Aí ele fica transparente como... Como no alfa, também se você deixar zero, fica transparente. Ou no F. No C-Mix é a mesma coisa, só que ele é... Ele vai mais pra impressão. Pra aparelhos normais. Aqui, como é que eu fiz... Aqui é na pauta, tá vendo? Aí, antes que eu esqueça, que eu esqueci de mencionar o canal dela. Porque eu tive que fechar o vídeo... Ou fechar a gravação logo ontem. Inscreva-se no canal dela. Entendeu? Fala, se você assistiu o vídeo anterior... Tá na descrição do vídeo anterior. Aí você coloca... Aí YouTube de verdade. Enquanto isso, vou fazer o seguinte. Vou... Aqui a imagem dela já tá salva. Vou até salvar de novo. Se eu vou substituir por cima mesmo. Aí deu três minutos aqui. Então... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar outro arquivo. De 64 por 64. Pronto, tá aqui. 64 por 64. Vamos... Aqui fazer uma... Uma opção gradeada. Vou desenhar meu outro professor de Karatê. Chamado Jairo. Tem aqui o screenshot aqui da imagem dele. Tá no perfil do WhatsApp. Pronto. Aqui tá. É a única foto que eu encontrei dele. E é a mais fácil que tem pra desenhar também. Porque... O rosto dele tá mais próximo aqui. E você dá pra você fazer o seguinte aqui. Você pode... Pegar uma coisa aqui. Um objeto aqui pra facilitar um pouco. Que é isso daqui. Dá pra você fazer aqui. Clicar fora. Pronto. Aqui eu fiz um formato de cruz. Nesse formato de cruz. Vamos... Fazer o seguinte. Vamos fazer o formato do rosto dele. Vamos fazer o formato do rosto dele. Vamos fazer o formato do rosto dele. Aqui tá muito no canto. Aqui parece que o rosto dele tá meio comprimido aqui. Pronto. Pronto. Eu vou botar mais pra cá Vamos ver como é que fica aqui Se eu fizer isso aqui Se eu fizer isso aqui Se eu fizer o olho dele aqui Você pode fazer o que? Eu vou dar um zoom Isso aqui mesmo é só uma marcação Vou marcar o nariz dele aqui Vou marcar a boca dele aqui Só que esse olho aqui me lembra mais um pouco Esse olho dele aqui Me lembra do negócio do capacete de Camer Rider Pra quem curte Camer Rider E aí E aí E aí E aí E aí Aqui ó, deu 10 minutos, gente Se vocês gostaram desse vídeo, gente Eu vou preparar até aqui, ó Vou preparar aqui a próxima camada Que é nessa camada que eu vou trabalhar, mostrar as cores aqui pra vocês Isso eu vou deixar pra amanhã, pra tentar completar Talvez eu possa até apagar essa base Que essa base não ficou muito grande, talvez Ou é melhor ficar desse jeito mesmo, porque aqui são quadrados que é de 64 por 64 Também eu tô usando a tela do aparelho do celular Aí talvez é porque a minha visão é muito limitada a isso também E meu dedo é onde meu dedo alcança Apesar que aqui não é a aparência definitiva Vamos voltar pra cá pra você ver uma coisa Pronto, só isso aqui E aí, ainda mais Se vocês querem que eu desenhe vocês aqui E ainda divulgue o seu canal, gente Então faça, você tem que fazer esse requisito, gente Que aí você vai ficar em aguardo também Que vocês tem que fazer o seguinte Presta bem atenção no meu vídeo Preste bem atenção mesmo Pra não fazer errado Que aí você vai ter que Pegar o print Ou melhor, se eu inscrevesse no meu canal Ativar o sininho Pra você assistir Pra receber todas as notificações Desculpe a gagueira E ainda mais Dê o like nesse vídeo pra recomendar pra outras pessoas assistirem Mas aí você vai ter que dar o print Da inscrição Com as notificações ativadas E o like junto Entendeu? Se você for fazendo isso Você Espalha aí pra todo mundo esse link aí Pra os seus amigos Pra qualquer um Pra qualquer rede social Que você bem entenda Compartilhe pra geralmente esse vídeo, gente E ainda mais Você comente aí Se você gostou desse vídeo Mas antes Você não deve esquecer O que você pode botar antes É o seguinte, eu junto Hashtag me desenhe Você digitou Hashtag me desenhe? Então Você digitando Hashtag me desenhe Você Faz o seguinte Depois de Digitar o hashtag me desenhe Dá o print também Você pode comentar qualquer coisa Você não esquece de comentar qualquer coisa Mas bota o hashtag me desenhe junto Aí eu vou ficar sabendo Aí eu vou ficar sabendo Que você Melhor Que você Quer participar mesmo Aí você vai Solvar esse print também E vai no histórico Na biblioteca histórico E solva esse print também Pega o print do vídeo Se você assiste o todo Entendeu? E você faz o seguinte Vai lá no Instagram Me siga lá no meu Instagram Tá aí na decisão do meu Instagram Que é o Portal do Desenho em TA Se você digitar na pesquisa Você vai achar Com essa mesma logo que tem aí Do meu canal Que é a logomarca Que fica aí embaixo Aí você vê aí o Portal do Desenho em TA Você vai reconhecer Aí você Me siga lá Ative as notificações lá também Aqui no YouTube Ajuda a te chegar 4 mil horas assistido Convidando mais pessoas Mas o mais importante Sabe aqueles Todos os prints que eu falei? Mande todo o meu PV lá no Instagram E mande sua foto também Pra quem você Quer que eu desenhe vocês Entendeu? Você vai lá Manda lá Sua foto Junto com os prints Que eu te falei Mas tem que ser Foto mesmo Não vale desenho Tem que ser foto assim Pra que o desafio Fica melhor Aí faça isso pessoal Pra me ajudar Escolha a sua melhor foto aí E se você quiser ler meu blog Lê aí que tá no link da descrição Você Dá uma acessada no meu blog Que aí você vai Ter muito conhecimento a mais também Que é muito bom Tá incompleto ainda Porque eu tô sem PC Pra fazer um blog melhor E pra colocar mais coisas Mas não apostar Tá sem postagem Ficou limitado até 2019 Então faça isso gente E se vocês quiserem também Ganhar uma atividade extra Tem um link aí Abaixa mais Acesse aí Saiba mais sobre ele E obrigado por assistir Tchau e fui E aí Tchau e fui